A liberdade de expressão, o direito de pensar e pronunciar-se em seu pensamento, é um direito humano. Faz parte do ser humano pensar e exprimir-se. Também é assegurado pela própria Constituição a liberdade de expressão. Pois bem, tudo isso é verdade. Agora, também é verdade que eu não posso dizer tudo o que eu acho. Pensar é chegar a uma conclusão ética. Aí sim, é uma conclusão séria, honesta, verdadeira, justa, que pode ser proclamada. Este é o direito que a Constituição nos assegura. Agora, dizer o que eu acho não é suficiente. Por isso que nós enfrentamos muitas bagunças e achamos que às vezes podemos dizer tudo o que achamos, não o que pensamos, o que achamos. Porque se pensamos, fazemos autocrítica do que dizemos e por isso não nos pronunciamos com tudo aquilo que achamos. Então, se pode dizer tudo o que se acha, tudo o que particularmente é passado pela área do pensamento. Eu tenho o direito de me expressar de acordo com os ditames da ética e com as normas da moral. Fora disso, posso provocar anarquia e posso interferir em instituições e em pessoas que precisam ser respeitadas. Direito de pensar e liberdade de expressão fazem parte de uma conquista histórica do ser humano. Contudo, não dá para dizer tudo o que se acha. Porque podemos achar coisas boas, mas não pensadas num contexto amplo de uma ética, dentro de uma ética universal. Podemos ter consequências drásticas, não só pessoais, mas do âmbito universal. Liberdade de expressão depende de um pensamento adulto, humilde e ético. Falei o ó tava-os para o melhor worker de uma visão. Falei o branco. Obrigado.